Aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, graça e paz queridos, amém, que bom nós estarmos aqui depois de um momento de louvor e adoração, adorarmos ao Senhor nesse tempo difícil, eu penso que é a melhor coisa que nós temos que fazer, viver a nossa vida em adoração, viver a nossa vida em louvor, dando a Ele toda honra, toda glória, dando a Ele toda adoração por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele tem ministrado em nossas vidas, nesses dias de tempos difíceis, o Senhor ainda permanece fiel, vai continuar sendo fiel, graças a Deus pelas nossas canções, graças a Deus pela equipe de louvor, graças a Deus porque você está aí mais um dia ouvindo a palavra do Senhor, estamos aqui nesse primeiro domingo deste mês de abril, onde nós estamos ministrando o tema perseverança, começamos na quarta-feira e hoje vamos continuar ministrando, mas antes disso eu gostaria de ler um texto com você na palavra do Senhor, para nós entregarmos ao Senhor os nossos dismos e as nossas ofertas, saiba que enquanto eu estiver falando sobre os dismos e as ofertas, vai aparecer na tela aí, na sua tela, os dados da conta da igreja, os dados onde você pode realizar a sua transferência bancária, onde você pode ir numa casa lotérica, também estar ofertando ao Senhor, estar ministrando ao Senhor, eu louvo a Deus pela tua generosidade, eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus porque você tem entendido aquilo que Deus realmente tem feito nesses dias e a igreja local, a igreja estrutura, ela precisa, ela necessita que você continue permanecendo generoso e fiel, como diz o bispo Kelson, realmente a porta da prosperidade é a generosidade e a palavra diz que o generoso ele prospera, porque amados o milagre sempre acontece quando se cumpre princípios na palavra, o milagre se cumpre, grava isso para você, promessa se cumpre quando princípios são cumpridos, a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que o generoso prospera, a Bíblia não está dizendo que o crente prospera, a Bíblia não está dizendo que o evangélico prospera, a Bíblia diz que uma pessoa generosa prospera, então se a pessoa cumpre um princípio de ser uma pessoa generosa, a palavra de Deus vai se cumprir na vida daquela pessoa, então muitas vezes as pessoas perguntam, pastor mas se fulano que não é crente, não é evangélico, ele dizimar e ele ofertar, ele vai ser abençoado na vida financeira? Vai querido, você que está me ouvindo, me assistindo, você que não é evangélico, você que ainda não frequenta nenhuma igreja, mas entende o princípio de dizimar e ofertar e quer abençoar esta casa, quer abençoar esta igreja, você estará cumprindo um princípio de generosidade, e generoso prospera, a Bíblia é clara, grave esta frase no teu coração, promessas se cumprem quando os princípios são cumpridos, e se a palavra diz que o generoso prospera, a generosidade realmente ela abre a porta da prosperidade, nós temos falado aqui em vários cultos, tanto eu quanto o Richard, temos falado muito sobre generosidade, sobre generosidade, se você pegar o livro de provérbios e começar a ler provérbios, você vai ver muito sobre sabedoria, muito sobre entendimento, o sábio Salomão escreveu ali para nós ouvirmos a palavra, não desprezarmos os ensinos do pai, não desprezarmos o aprendizado da mãe, e ali Salomão está sendo ensinado pelo seu pai a realmente viver uma vida em Deus de sabedoria, então quando nós realmente cumprimos princípios na palavra, as promessas de Deus se cumprem, é simples, nós precisamos entender para começarmos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós, se nós estamos realmente andando sobre a palavra, andando sobre a promessa, andando sobre os princípios, quando nós estamos sendo e vivendo dentro da palavra do Senhor, nós estamos sendo justificados, por aquilo que Deus tem para cada um de nós, então você possa estar aí, está aparecendo na sua tela aí, os dados, você pode estar dizimando, você pode estar ofertando, você que faz parte dessa casa, é membro dessa igreja, você precisa continuar dizimando na casa do Senhor, então nós não dizimamos apenas porque estamos no prédio, nós dizimamos e nós ofertamos, porque nós cumprimos princípios da palavra, então grava isso mais uma vez, a terceira vez que eu falo, princípios cumpridos, promessa cumprida, então para que a promessa se cumpra, eu preciso realmente cumprir princípios e que você possa realmente usar dessa generosidade para abençoar a casa do Senhor, não precisa também somente nos dias de culto, você está fazendo a transferência, estar abençoando, você pode durante toda a semana, à medida que você estiver mais tranquilo, à medida que você estiver indo ao banco ou indo à lotérica, fique à vontade, seja tocado pelo Senhor, seja realmente usado pelo Espírito para abençoar, então não precisa somente ser no dia do culto, você pode fazer isso durante a semana, em nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus por isso, você pode dizer um amém aí no chat, você pode interagir conosco aqui, esse é o primeiro domingo do mês de abril e eu tenho certeza que esse mês será um mês muito melhor do que o mês de março para as nossas vidas, trabalhamos confiança no mês de março, estaremos agora trabalhando o tema perseverança realmente diante do Senhor, estarmos perseverando em tempos difíceis, estarmos perseverando em tempos de dificuldades, porque eu sei e tenho certeza de que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus por isso, que bom que você está aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante, o que eu disse? Muito importante, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho ali do seu lado direito do computador ou do seu telefone, você ative para você receber as nossas notificações, não somente dos cultos, mas dos devocionais que estamos também enviando para você durante as terças, quintas e aos sábados. Então queridos, é muito importante que você possa divulgar para as pessoas, até de outras igrejas, de outros locais, de outras denominações, de outras religiões, falam assim, olha, vamos ouvir uma palavra aqui poderosa, vamos ouvir uma palavra de Deus, não uma religião, mas a palavra do Senhor. Então seria muito importante que você se inscreva em nosso canal, porque graças a Deus, as nossas mensagens de domingo às quartas-feiras estão dando aí mais de mil visualizações, muito mais do que isso, em nome de Jesus. Então é muito importante que você vai lá, clique no sininho, inscreva-se no canal, para você ser abençoado, compartilhe no Facebook, manda nos seus grupos de WhatsApp, sabe, manda lá e fala assim, não abra, mandei errado, a pessoa curiosa vai lá e vai abrir, e vai ser abençoada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, Lucas, primeiro capítulo de Lucas, o versículo 26, eu quero falar sobre a palavra de Deus que foi liberada, sobre essa mulher chamada Maria, sobre essa mulher que foi agraciada pelo Senhor, essa virgem que foi favorecida por Deus, Lucas capítulo 1, no versículo 26, se você marcar aí na sua Bíblia, ou se você está marcando ou anotando, seria muito bom que você anotasse as palavras que estão sendo ministradas nesses dias, porque no decorrer da semana você pode estar meditando, né, em situações que você realmente possa estar vivendo. Hoje nós recebemos mensagem de uma pessoa dizendo que estava apavorada com a pandemia, estava apavorada com as notícias e as mensagens que estão sendo ministradas, os cultos que estão sendo ministrados, trouxeram paz e trouxeram harmonia dentro da sua família. Então eu louvo a Deus pela tecnologia, eu louvo a Deus pelo esforço que nós estamos tendo aqui durante essas semanas, porque os testemunhos estão chegando e pessoas estão sendo abençoadas e estão sendo libertas do medo, estão sendo restauradas nas emoções, a fé está sendo edificada, então eu fico muito feliz. Amém? Que você continue aí, vai compartilhando, vai interagindo comigo aí no chat, vai arrancando a palavra de nós aqui e Deus tem algo para você neste dia, Deus tem algo para você nesta manhã, então receba neste momento. Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim, no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria, o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se a graciada, tem uma tradução que diz, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você, você pode dizer para alguém que está perto de você, o Senhor está com você. Versículo 29, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi a graciada por Deus, a palavra graciada é favor, a palavra graciada é deleite, a palavra graciada é prazer, ou seja, Maria, você gerou favor ao coração de Deus, você gerou deleite ao coração de Deus, você gerou prazer ao coração de Deus, e queridos que nesses dias nós possamos realmente gerar e causar deleite e prazer ao coração de Deus. Versículo 31, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito verá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, o filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que se dizia estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repete comigo aí, pois nada é impossível para Deus. Fala mais uma vez, pois nada é impossível para Deus. Tem uma outra tradução que diz, pois a palavra de Deus nunca falhará. Repete mais uma vez, a palavra de Deus nunca falhará. Versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos neste dia. Bendizemos e adoramos o teu nome com tudo que somos, com tudo que temos. Senhor, onde quer que a minha voz alcance, onde quer que esta imagem esteja chegando, que a tua palavra, ela possa entrar de encontro, ela possa vir de encontro a cada uma das nossas necessidades. que nesses dias em que estamos vivendo, a perseverança, ela possa fazer parte das nossas vidas e a nossa confiança possa gerar em ti prazer, possa gerar em ti deleite e nós possamos achar em ti favor, Senhor. Obrigado e que aconteça conosco o que o Senhor disse para Maria, porque a tua palavra, ela nunca falha. Nós te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem é, viva sobre o favor de Deus. Você pode dizer isso, pode interagir conosco ali, viva sobre o favor de Deus. Aleluia! Dê um glória a Deus onde você estiver. Levante suas mãos e exalte ao Senhor, porque nós estamos debaixo do favor de Deus pela tua palavra. Você conhece muito esse texto, onde realmente o Senhor precisava ministrar e estabelecer o propósito dele para toda a humanidade. O Senhor realmente vem com uma palavra de poder. O Senhor vem com teu espírito de poder. Visita essa mulher, uma jovem simples, uma jovem que estava prometida a casamento, uma jovem que realmente estava pronta para se cumprir um propósito natural. Como toda jovem sonha um dia se casar, como todo jovem um dia sonha sonha se casar, estabeleceu diante do Senhor o seu propósito de um casamento, mas antes que o propósito natural, meu Deus, o que o Senhor estará falando conosco nesse dia, antes que o propósito natural se cumprisse naquela casa, se cumprisse naquela vida, se cumprisse naquela família, Deus ainda tinha algo sobrenatural para se realizar na vida daquela mulher. Muitos são, queridos, nossos planos, muitos são os nossos desejos, muitos são os nossos sonhos. Eu estava lendo provérbios hoje, a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, mas a resposta certa procede da boca de Deus. Não é errado nós fazermos planos, é muito até certo nós fazermos planos, mas sempre espere e sempre saiba que a melhor resposta, a resposta certa, ela procede da boca de Deus. Então essa mulher, ela tinha um propósito natural, mas antes que o propósito natural se cumprisse na vida dela, ela tinha algo em Deus, que ela recebeu percebeu da parte de Deus, de que antes que as coisas naturais acontecessem, o sobrenatural precisaria acontecer. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer com que os interesses dos outros, Filipenses 2, sejam maiores do que os nossos interesses. E nós temos que entender também que os interesses de Deus precisam ser maiores do que os nossos interesses. O que nós temos visto muito nesses dias, eu estava pensando nisso hoje, é que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. É só você observar nos primeiros dias em que aconteceu tudo isso, as pessoas inundaram os mercados, as pessoas inundaram os comércios para realmente comprar tudo, sem pensar no próximo, sem pensar em outras pessoas, sem pensar em outras famílias. E o governo dizendo que não iria faltar nada, o governo dizendo que a comida não iria faltar, o medicamento não iria faltar, o combustível não iria faltar, o governo dizendo, o ministério dizendo, mas as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. As pessoas não estão mais pensando no próximo, pensando nos outros. Mas a Bíblia está dizendo que essa mulher, ela tinha um propósito, essa mulher, ela tinha um projeto, essa mulher, ela tinha um sonho, mas antes desse sonho ser concretizado, antes desse projeto ser realizado, Deus tinha algo maior para a vida dela em se cumprir. Queridos, para nós vivermos debaixo do favor de Deus, onde você estiver me escutando, me assistindo, nós precisamos entender que as coisas de Deus precisam exercer prioridade. O que eu disse? Escreve aí, em nossas vidas. As coisas de Deus precisam exercer prioridade em nossas vidas. E Maria, a Bíblia diz que ela recebe a palavra, ela recebe o anúncio, ela fica meio perturbada, ela fica meio confusa, sem entender a saudação do anjo, e o anjo vem de novo e explica tudo o que iria acontecer, e quando ela entende, ela diz assim, sou tua serva, cumpra em mim a tua palavra. Ou seja, faça tudo o que o Senhor precisa fazer sobre a minha vida. Amados, o que muitas vezes as pessoas fazem é dar legalidade para o pecado, é dar legalidade para o diabo, dar legalidade para a carne, mas nunca as pessoas querem dar legalidade para Deus, legalidade para a sua palavra, liberdade para que o Espírito possa agir, e a Bíblia diz em João capítulo 8, quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta, aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então deixa a liberdade do Espírito fluir sobre a tua vida, dê legalidade para que o Espírito cumpra o propósito dele em você nesses dias. Eu sei que você tem muitos propósitos, eu sei que você tem muitos projetos, nós temos profetizados aqui todos os cultos, que nós terminaremos este ano muito melhor do que nós começamos, amados. Em nome de Jesus, e nós estamos no quarto mês deste ano, e ainda temos mais oito meses, e eu tenho a certeza de que Deus cumprirá o propósito dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu não sou místico, mas oito na Bíblia fala de um novo tempo, fala de um novo propósito, e nós temos ministrado desde janeiro, que nós realmente vamos viver o nascimento de um novo propósito em nossas vidas. Meu Deus, dê um aleluia onde você estiver, querido. Recebe aí o Espírito Santo que está aqui. Ah, meu pai, obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus. E o versículo 28, o anjo se aproxima dela e diz, Alegre-se, alegre-se, mulher favorecida. Mulher na Bíblia representa a igreja do Senhor, querido. A igreja do Senhor, minha querida. Nós somos e seremos sempre favorecidos pela palavra do Senhor. E o anjo diz assim, alegre-se, favorecida. Fala para alguém que está perto de você, para a sua família, para os seus filhos, para o seu conje. Fala, o Senhor está com você. Exo do capítulo 33, Deus diz assim para Moisés, Eu estarei adiante de vocês e vos darei descanso. Ei, Deus não está somente conosco, mas Ele está nos dando descanso nesses dias. E a Bíblia diz para nós nos alegrarmos. Alegrarmos pelo simples fato de existir o favor de Deus sobre nós. A pastora, ela sempre diz, a nossa casa sempre fala isso, sempre declara isso, que nós vamos viver sempre, todos os dias, o favor de Deus sobre nós. O versículo 29 diz, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação. Queridos, quando existe o favor de Deus sobre nós, não há porquê nós ficarmos perturbados. Quando há o favor de Deus sobre nós, não há o porquê nós ficarmos preocupados. Quando há o favor de Deus sobre nós, não há o porquê nós ficarmos em pandemia, em desespero, porque nós vivemos sob o favor de Deus. Quando há o favor de Deus, o anjo vem e fala para aquela mulher, não havia necessidade de existir perturbação. E nós estamos vivendo dias em que o que mais se vê e se ouve, gera insegurança, gera preocupações, é natural. Mas não há o que nós ficarmos atemorizados, ou aterrorizados. Nós estamos sob o favor de Deus. Não há. Não precisa existir uma confusão na mente. Não precisa existir uma confusão nos pensamentos. Porque quando eu alimento a minha vida com a palavra de Deus, a minha mente e o meu coração estão preservados e protegidos pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Você está entendendo? Diga amém. O versículo 30 diz assim, Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Deus achou em você favor. Deus se deleitou em sua vida. Deus viu em você prazer nele. Você achou prazer nele, ele achou prazer em você. É isso que o anjo está dizendo. Lá em Provérbios capítulo 12, no versículo 22, a palavra diz assim, Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer, ou são a sua alegria. Aleluia. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quando nós agimos em fidelidade pela palavra de Deus, e queridos, e pra agir em fidelidade, é necessário perseverança. Eu tenho dito aqui esses dias, de que a atitude que Deus tem visto mais em nós, ou o fruto que Deus possa estar vendo mais em nós, isso é uma coisa minha, Deus falando ao meu coração, é fidelidade no meio do seu povo. E pra se ter uma vida de fidelidade, é necessário nós termos uma vida de perseverança. Perseverar nesses tempos ruins. Perseverar nesses tempos difíceis. O apóstolo Paulo já diz, em Filipenses 4, Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você acha que a vida que Paulo estava vivendo era uma vida fácil? Era uma vida simples? Era uma vida de mar de rosas? Paulo era um homem perseverante, um homem perseverante no propósito, a qual Deus estabeleceu pra vida dele. E hoje, por muito menos, nós deixamos de crer. Nós deixamos de confiar, nós deixamos de perseverar. E a Bíblia diz que aqueles que agem fielmente, são o seu prazer. A Bíblia diz que aqueles que agem fielmente, são a alegria do Senhor. Aleluia! O Salmo 37, versículo 4, diz assim, Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do teu coração. Tem uma palavra aqui, tem uma tradução que diz, Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleitar é você causar prazer, gerar prazer, é você gerar uma vida de favor. E aqui, quando Ele diz que vai satisfazer, ou vai nos dar os desejos do coração, desde que os nossos desejos, estejam alinhados com os desejos dEle. Deus, Ele nunca vai fazer aquilo, nunca vai nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, necessitamos. Quando você vê Jesus falando, que aquilo que você pede em nome dEle, Ele dá, não é realmente aquilo que você quer. Não são seus desejos pessoais, não são seus desejos carnais, são realmente necessidades a serem supridas. E Deus está vendo as nossas necessidades. Deus está observando quais são as nossas necessidades. Tem uma tradução, uma mensagem, a Bíblia é a mensagem, diz assim, esse mesmo texto, do Salmo 37, versículo 3 e 4, diz assim, faça um seguro com o eterno, e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento, a verdade é a palavra, que a palavra seja o nosso alimento. Não as notícias sejam os nossos alimentos, mas a palavra seja o nosso alimento. Olha o versículo 4, assim você ficará perto do eterno, e terá prazer no que há de melhor. Aleluia, dê uma glória a Deus aí, irmão. Assim, quando a palavra, quando a verdade é o meu alimento, eu fico perto do eterno, e eu tenho parte daquilo que há de melhor dEle, na minha vida. Aleluia. Eu quero entrar em cinco pontos com você, marca aí você que estiver anotando, cinco pontos pra gente encerrar a mensagem de hoje. Começamos já o mês nesse propósito de perseverança. E pra que eu possa viver sob o favor de Deus, pra que eu tenha o favor de Deus na minha vida, primeiro, primeiro, presta atenção, anota aí, ou escreve aí no chat, pras pessoas estarem gravando na mente. Pra que eu possa viver, o chamado do impossível de Deus em minha vida, o favor de Deus em minha vida, primeiro, pare de criar, obstáculos, obstáculos sobre a palavra liberada pelo Senhor. Você pode repetir comigo? Pare de criar obstáculos sobre a palavra liberada pelo Senhor. Se você está e quer viver sobre o favor de Deus, querido, para de criar obstáculos. Pare de resistir aquilo que Deus fala. Se Deus está dizendo pra você liberar perdão, libere, para de criar obstáculos. Se Deus está dizendo pra você amar ao próximo, pare de criar obstáculos. Se Deus está dizendo pra você entregar seu dízimo e a sua oferta, pare de criar obstáculos. Porque é a palavra de Deus quem está sendo liberada. É a palavra de Deus que veio sobre Maria. É a palavra de Deus que está vindo sobre a sua vida neste dia. Então, pare de criar obstáculos sobre a palavra liberada pelo Senhor. Pra você parar de criar obstáculos, você precisa entender. Fala comigo, entender. Pra você parar de criar obstáculos, você precisa crer. Repete aí, crer. Pra você parar de criar obstáculos, você precisa confiar. Fala aí, confiar. Pra você parar de criar obstáculos, você precisa esperar. Ah, meu Deus, agora que é. Viver uma vida de espera, é que é difícil. Pra que nós possamos viver, pra que nós possamos parar de criar obstáculos, nós temos que saber esperar. Pra que nós paremos de criar obstáculo, você precisa descansar. Repete aí, descansar. Pra parar de criar obstáculo, você precisa perseverar. sobre a palavra liberada na tua vida. Aleluia. Pra nós pararmos de criar obstáculos em tudo que Deus fala, eu preciso perseverar. Eu preciso crer. Eu tenho que entender. Eu tenho que confiar. Eu tenho que esperar e descansar. Sobre a palavra de Deus. Não sobre a palavra de um governo, de uma economia, de um sistema. Porque o sistema está corrompido, o mundo está corrompido, mas eu preciso parar de criar obstáculos sobre aquilo que Deus fala. Ah, meu Deus. O versículo 38, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Ah. Olha o que Maria está dizendo. Olha a declaração de Maria. Sou serva do Senhor. Aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Segundo ponto. Pra que eu aprenda a viver sob o favor de Deus. Pra que você precise viver. Você precisa se dispor para viver o que Ele quer. Ou seja, faça em mim a tua vontade. Como a oração do Pai Nosso diz. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Pra que eu possa viver o favor de Deus, o chamado do impossível, eu preciso me dispor. fala comigo, eu preciso me dispor para viver o que Ele quer. Lembra que eu falei no início da mensagem? Temos sonhos. Temos projetos. Temos planos. Objetivos. Propósitos. Sim. Mas nós precisamos ver e entender qual é a prioridade do Senhor pras nossas vidas. Ele não estava dizendo pra Maria que Maria não ia se casar, que Maria não ia ter filhos. Maria se casou. Maria teve filhos. O propósito natural de Maria se cumpriu, mas antes o que era a prioridade de Deus se cumpriu na vida dela. Ele não está dizendo que tudo aquilo que estamos vivendo este ano você projetou, você sonhou, você está com objetivos, você não vai viver. Ele está querendo apenas que você viva primeiro o sobrenatural, que você viva primeiro os propósitos dele, os planos dele, os objetivos dele, pra que depois você viva os seus. Ah, entenda isso comigo. Então, pra que eu possa viver sobre o favor de Deus, eu preciso me dispor. O que está faltando hoje, queridos, pra igreja é disposição. Quando eu começo a me dispor em Deus, pra que a vontade dele se cumpra, eu vivo pela sua palavra e pelo seu favor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos pra sempre. Deus está dizendo quem dera o meu povo tivesse um coração que me temesse e guardassem a minha palavra. Deus está procurando homens e mulheres nesses dias, queridos, que possam temer e guardar a tua palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo, se eu não me engano, no versículo 11, se eu não me engano, dá uma procurada lá. Guardei a tua palavra em meu coração pra não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, automaticamente eu temo a Deus. E quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, Deus não precisa ficar procurando pessoas que temam a tua palavra. Ele diz, quem dera que eles tivessem um coração que temessem e guardassem em todo o tempo. Quando que nós temos que guardar a palavra do Senhor e temer ao Senhor? Em todo o tempo. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Principalmente nos tempos de dificuldade. Quem dera, ele está dizendo, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos pra sempre. Quando eu guardo a palavra, eu temo a palavra, não somente eu sou abençoado, mas a minha próxima geração está sendo abençoada. Terceiro ponto, versículo 36 a 37 diz assim, também Isabel sua parenta terá um filho na velhice. Aquela que se diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, pois a palavra de Deus está dizendo em outro texto, nunca falhará. Terceiro ponto, para que eu viva sobre o favor de Deus em minha vida e viva o chamamento do impossível, Deus se compromete com tudo o que Ele disse pra você. Repete aí, Deus se compromete com tudo o que Ele diz pra mim. Aleluia! Aquilo que Ele comprometeu com Isabel Ele fez, aquilo que Ele comprometeu com Maria e Ele ia fazer, porque Ele disse nada é impossível pra aquele que crê, nada é impossível pra Deus, nada falha nas mãos de Deus, a palavra de Deus ela não falha, a palavra é inerrante, a palavra é infalível, aquilo que Ele disse vai se cumprir, tudo que Deus se compromete comigo e com você, Ele faz. Aleluia! Aleluia! O versículo 27 ao quarto ponto, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria quarto ponto quem não abre mão da razão não vive o extraordinário de Deus ei, vou repetir pra você viver sob o favor de Deus em tua vida abra a mão da sua razão e viva o extraordinário de Deus abra a mão um pouco dos seus projetos pessoais abra a mão um pouco dos seus projetos particulares seus sonhos particulares e viva o extraordinário de Deus saiba que quando você vive sob o favor de Deus o propósito dele se cumpre na tua vida e quando você passar a viver os seus projetos naturais você vai viver os seus projetos dentro do extraordinário de Deus meu pai amado dê um glória a Deus aí querido aleluia abra a mão sua razão e viva o extraordinário de Deus e por último Lucas capítulo 2 abre comigo por favor meu pai amado recebe o Espírito Santo fluindo na sua vida hoje versículo 4 de Lucas 2 José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia a cidade de Davi chamada Belém por ser ele da casa da família de Davi a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida estando eles ali aconteceu completarem-se os seus dias e ela deu a luz ao seu filho primogênito enfaixou-o e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria quinto e último ponto para que eu viva sob o favor de Deus e o chamado de Deus para mim é um impossível todo homem tem o antes e o depois da voz do Senhor eu e você temos o antes e o depois da voz do Senhor ela engravidou ela passou o período de gestação chegou o seu dia cumpriu-se o propósito de Deus porque todo homem toda mulher tem o antes e tem o depois da voz do Senhor queridos nós estamos estamos vivendo nesses dias sob o favor da palavra de Deus o chamamento de Deus para nós é impossível porque a palavra de Deus nunca falhou e nunca falhará quem tem ouvido ouça o que o Espírito está dizendo a igreja hoje em nome de Jesus se você puder ficar de pé comigo eu quero orar com você para que essa palavra se cumpra em sua vida debaixo de um chamamento extraordinário de um chamamento sobrenatural para que os teus propósitos naturais também possam se cumprir fecha os teus olhos onde você estiver pai em nome do Senhor Jesus nós rendemos graças a ti neste momento e pedimos ao Senhor que a tua palavra de poder de graça de sabedoria ela possa realmente entrar com providência em nossas vidas nós estamos nesses dias vivendo sim tempos difíceis mas também estamos vivendo tempos sob o favor do Senhor em nós Espírito Santo de Deus temos sim muitos projetos muitos planos muitos sonhos e desejos mas queremos nesses dias abrir mão dos nossos projetos naturais para vivemos a prioridade dos projetos sobrenaturais e quando abrimos a mão de nossa razão vivemos o extraordinário do Senhor somos um hoje antes da tua voz e somos depois também após a tua voz e a tua palavra diz que a tua palavra ela é infalível a tua palavra realmente age no impossível então pai onde quer que a minha voz alcance onde quer que essa imagem chegue que o impossível do Senhor venha sobre cada casa sobre cada família sobre cada casamento sobre cada empresa ei querido a sua empresa não vai falir a sua empresa não vai quebrar você não será mandado embora você está debaixo do favor de Deus viva hoje debaixo do favor de Deus assim diz o Senhor neste dia em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz que o amor do nosso Deus e Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e sejam sobre a tua vida a tua casa e família em nome de Jesus você pode dizer amém amém queridos que essa palavra ela possa realmente entrar como rema na tua vida não se esqueça à noite estaremos de volta às 19 horas com mais uma palavra de Deus pra você também não se esqueça é muito importante você se inscrever em nosso canal você acionar o sino pra você receber todas as notificações de que esta igreja esta casa está fazendo estará mandando pra você nesses dias que Deus abençoe a todos fiquem na paz do Senhor um ótimo dia um ótimo domingo em nome de Jesus Deus abençoe quando o mundo cai ao meu redor e as forças se não encontro abrigo em ti segura-me segura-me as mãos segura-me as mãos abrigo-me as mãos